De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, quebra pra mim, me dar o fim Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia do lão Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhar Pra aquele sertão afora, meu berrante, a nocã No caminho desta vida, muito espinho eu encontrei Mas nem um calor mais fruto do que este que eu passei Na minha via de volta, qualquer coisa eu acismei Vendo a porteira fechada e o menino eu avistei Apiei no meu cavalo, no ranchinho ou ver a chão Vi uma mulher chorando, que sabe qual a razão Boiadeiro veio tarde, veio a crô no estradão Quem matou o meu filhinho foi um pôs em coração Lá pra banda de Orofino, levando o gato, seu pai Quando eu passo na porteira, até vejo a tua imagem O teu rendido tão triste, que parece uma mensagem Daquele rosto trinqueiro, desejando o mesmo avião A coisinha no estradão, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento, eu não esqueço jamais Nem que o meu gato estoura, que eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão, o meu rancinho não pode mais Apoio de chão, o meu rancinho não pode mais